Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo de produtinhos acabados pra vocês. Não acabou muita coisa por aqui, por conta da minha cirurgia, que eu não tô fazendo muita coisa, eu não tô usando quase nada, mas eu trouxe algumas coisas que já tinham acabado um pouquinho antes e acabaram agora, que mesmo eu não usando quase nada, acabaram. Acho que pela primeira vez eu vou fazer um vídeo de produtos acabados setorizados. E vamos começar pelos cabelos. Bom gente, o primeiro é um shampoozinho que já apareceu aqui no canal, um outro vídeo de produtos acabados. Na verdade não é shampoo, esse aqui é o condicionador da OX, com colágeno pra cachos controlados definidos por até 72 horas. É um produto que eu repeti, comprei novamente, ele deixa realmente meu cabelo bem cacheado, não fica definido por 72 horas, mas ele fica. Ele não fica um cacho bem bonito, bem assim, mas ele dá pro gasto. Ele não deixa o cabelo seco, nem pesado, o cabelo fica bem na medida, não fica armado, não dá frizz, então assim, é um produto que eu indico sim. E já apareceu outra vez aqui, então com certeza vocês vão ver mais pra frente de novo. Esse aqui é um mini e ele veio na Glambox, esse aqui é o Força Detox da Amandie, é um shampoo fortalecedor, crescimento e ação desintoxicante. Gente, esse shampoo é sensacional. Primeiro que ele refresca, olha, ele não tem sal. Ele refresca o couro cabeludo, assim, dá uma sensação muito gostosa. Não dá alergia, assim, não fica coçando depois a cabeça. Aqui diz que traga o couro cabeludo pros seus crescerem fortes. Bom, meu cabelo cresceu bastante, como vocês já devem ter percebido aí nas fotos, né, mas não sei se foi, tem alguma coisa relacionada com o shampoo. Eu vi o preço desse shampoo aqui esses dias, mas eu juro que eu não lembro. Ele não é absurdamente caro. Eu acho que ele tá na faixa dos 30 reais, mas não é esse potinho, tá, o quarto maior. E eu vou comprar assim, ó, esse aqui é uma amostra grátis, não é um mini, tá. Eu vou comprar com certeza porque eu adorei mesmo. E esse creme pra pentear já apareceu aqui no vídeo pra cabelos cacheados, que é o... é da Skaf, acho que a linha que era Max Professional. Creme pra pentear cachos perfeitos. Realmente os cachos ficam perfeitos com ele, gente. Gosto bastante. Ele apareceu em dois vídeos, tanto na versão cabelos cacheados 1, onde eu tinha um trabalho absurdo pra deixar meu cabelo cacheado por conta do corte, por conta do ressecamento da tintura. E apareceu no dois também, onde eu usei só ele praticamente. Usei um olhinho, né, que o olhinho ajuda a definir mais. Mas esse aqui, gente, é sensacional. Indico sim, tá. Comprem, porque vale a pena. E esse aqui tá até com o preço, ó. Eu paguei R$23,45. Não é um produto caro, dura muito. Até porque eu vou misturando, né, vou alternando e tal. Mas vale a pena, gente. Tem mais um pra cabelo, gente, kit completa, né, porque agora vocês sabem que eu uso quatro produtos. Inclusive um olhinho. Esse aqui agora eu gastei ele no pós-cirúrgico, porque pelo menos o meu cabelo tá bem cuidado. A pele, gente, pode ser o mesmo. Esse aqui é uma amostra grátis que veio na Glambox, que é o Miracle Oil Hair Therapy System Professional. Essa amostrinha rendeu, gente, rendeu bastante. E assim, ele não, também, não deixa o cabelo pesado. Ele não dá, ajuda a não dar frizz. Que nem eu gosto de usar esses olhinhos, principalmente quando a gente vê que vai chover. Porque o cabelo cacheado é aquele, sabe aquele memezinho? Ameaçou, choveu, o cabelo já levanta pra ver o que tá acontecendo? Então, o meu cabelo é assim. O cabelo, acho que geral, cachado, é assim. E esses olhinhos ajudam a ele ficar com preguiça de levantar pra ver o que tá acontecendo, gente. Realmente, usar esses olhinhos assim, dar uma segurada nas pontas, fica bem legal. Vale a pena você investir em olhinhos bons. Esse aqui é excelente, deixa o cabelo super leve. E além de tudo, cheirosinho. Então, indico mesmo. Não tenho a mínima ideia quanto é que custa nem o tamanho do full size, porque isso aqui é uma amostra grátis. Mas é uma amostra grátis que rendeu. Esses olhinhos rendem muito, gente. Muito mesmo. Porque não é pra você jogar que nem um shampoo, um shampoo, assim, que você põe um monte na mão. Não. É uma gota de que menor que a minha unha ainda. O meu cabelo é comprido. Imagina quem tem cabelo curto. Eu acho que eu fiz resenha, tá? Dessa linha aqui da Vitamin C, da The Body Shop. Esse aqui é o Skin Boost, que é um creminho pra passar o que eu tava passando à noite. Eu tenho a linha completa, né? Um sprayzinho, que é tipo uma água termal. Não é uma água termal. Tipo, o esfoliante e o creminho. Esse aqui, gente, deixa a pele, assim, tão gostosa. Parece, ai, não sei dizer, mas, assim, é muito macio. Fica aquela sensação gostosa, assim, sedosa. Ai, é meio velvet, assim. Ai, é uma delícia. Tem um cheirinho bem gostoso e ele hidrata muito. Ai, eu gostei bastante de usar. Fiquei chateada que acabou. Até fiquei um tempinho sem usar. E o restinho que sobrou, ele rançou. Porque são produtos mais naturais. Então, eles estragam mais rápido. Então, assim, vai pro lixo um pouco de produto. Mas, foi muito bem usado. Então, o que eu usei, eu usei bem. Bom, o outro produtinho, gente, é assim, desganiçado. Que é pra área dos olhos. É o... É Dermic... Ó, o rosto... É com... Ah, esse é com ácido hialurônico. Nem lembrava. Que é da loja Roche-Posay. Esse aqui foi o dermatologista que me indicou. Eu gostei muito. Ele até falou, ah, você pode usar no rosto inteiro. Eu não usei no rosto inteiro. Mas, realmente, assim, ele dá uma firmada aqui na área dos olhos. Você consegue perceber que tá diminuindo as suas linhas de expressão. Quando eu fico o tempo sem usar, que nem agora, depois da cirurgia. Que tem dias que eu nem passo nada no rosto. Sabe por que eu esqueço? Eu noto, assim, que meu olho começa... Aqui nessa região começa a ficar mais franzidinho. Aí eu vou, quando eu vou passar maquiagem, que eu vou sair, vou no médico, alguma coisa assim. Aí eu faço bastantinho, faço bastante massaginha e já volto ao normal. Ele é muito bom, gente. É um produto caro. E não é um produto caro. É caro porque você vai pagar em torno de uns 140, 150 reais. Porém, ele rende bastante. E é um produto muito bom. Então, eu indico mesmo. Podem usar, podem comprar, que vale a pena sim. E por último, gente, os produtinhos de maquiagem. Um, assim, não acabou ainda. Mas ele já tá quase acabando, então eu já trouxe aqui. Porém, eu vou guardar o potinho. E os outros acabaram. Tá, primeiro, essa caneta delineadora da Make B, que eu já contei no vídeo aqui das minhas canetas delineadoras aqui embaixo. Vou deixar o link pra quem não viu. Eu gosto dessa caneta. Tá, ela é boa. Porém, existem... Já usei melhores. Estou usando umas mais legais. E eu tô preferindo o delineador líquido no momento também. Então, assim, não é um produto que eu pretendo comprar logo, assim. Talvez, um dia, quem sabe, eu compre. Não vou dizer que eu não. Vale a pena, vale. Mas, assim, não tá na minha lista de compras atualmente. Aí, o outro produto que acabou é esse corretivo da MAC. Não é aquele bem famosinho da tuba de vidro. Eu sei que é da tuba de plástico. Porque tem esse, tem o outro. O outro eu acho que é pra pele oleosa. Eu até testei no dia que eu comprei na Monalisa, no Paraguai. E eu passei aqui na minha mão. Gente do céu. É pra tirar aquele negócio da mão. Não sai. Ele é realmente muito bom. Esse aqui, ele não tem um fixador tão bom. Mas ele é excelente. Ó, gente, meu número é o NW20. Mas eu não sei dizer a linha dele. Esse aqui é o Moisture Cover. Não tenho certeza. Porém, é muito bom, gente. Indico. A única coisa que eu não gosto nele. Sobrou muito produto aqui. E sobrou produto aqui. E eu já deixei ele. Tudo quanto é jeito, não tem como. A não ser que eu serre. Só que se eu serrar, vai sair muito, vai cair muito de cisco dentro do pote. E eu vou perder o corretivo de qualquer maneira. Outra opção seria tentar arrancar uma partezinha que tem aqui. Que é essa que quando você puxa o pincel, ele tira o excesso. E é esse excesso que tá todo aqui. Então tem bastante produto ainda. Porém, não dá mais pra usar. Vale a pena. Ele dura razoavelmente. Ele rende, assim... Um tempo ok, assim. Eu não sou a dizer quantos meses. Porque faz tempo que eu comprei e eu vou revezando entre outros corretivos. Mas, assim, tem corretivos melhores. Acho que esse outro, o do pote de vidro, é melhor que esse. E tem outros mais baratos que você consegue aproveitar mais do produto. Eu não gosto de produto que você vê que você tá jogando fora. Ah, no caso daquele creme que eu mostrei pra vocês. Claro que eu fiquei chateada que eu perdi uma parte do creme. Só que ali foi culpa minha. Eu deixei de usar. E aqui não. Aqui é culpa da embalagem. Se vocês verem aqui, eu exprimo mesmo, gente. Tô pagando. O produto é meu. A embalagem é minha. Eu rasgo, eu corto, eu faço o que for, gente. Mas eu uso em tempo. Ah, gente. Não deve ficar desperdiçando produto, né? É caro. Cada coisinha que você vai comprar é cento e poucos reais. E se você for jogar fora de sabra no tubo, você vai ver que vai uns 10, 20%. Aí você começa a juntar ali, se calcular, você vai ver que você vai estar perdendo dinheiro. Então fica a dica aí, Mac. Melhora a tua embalagem porque essa aí não rolou. Outro produto da Mac, que esse aqui que eu falei que tá quase no fim, ele tem assim um restinho ainda. Dá pra usar mais um pouquinho. Esse pó mineral, o meu é o Medium Plus. Eu comprei faz tempo. Enfim, eu comprei quando eu voltei no Panamá. Na loja da Mac mesmo, no Dirty Free. E eu uso desde aquela época. Fazem três anos. Fazem três anos, gente, que eu fui. Não, gente, ele não durou três anos, tá? Calma. Porque eu revezo, tem ele... Sim, ele durou praticamente três anos. Um pouco menos. Vamos colocar aí uns dois anos e meio. Dois anos, tá? Dois anos que ele durou. Porque, primeiro que eu passo pouco. Segundo que eu vou alternando com os outros que eu tenho ali. Na verdade, eu só tô alternando com... Acho que eu alternei com dois, gente. Tá? Ele é muito bom, na verdade. Se eu não me engano, ele é uma base, tá vendo? Porque é uma base em pó mineral. Só que eu não gosto dele como base. Eu gosto dele como pó. Porque vocês sabem que eu sou super fã de pó. Eu uso mesmo. Eu adoro usar pó. Eu odeio a pele brilhando. Gente, esse pó é muito bom. Minha mãe comprou pra ela. Ela também gosta bastante. Porque minha mãe usava um da Ardeco. É, da Ardeco. E saiu do Brasil. Era um produto bem caro. Acho que era em torno, assim, de uns... Hoje ia custar uns 350 reais, mais ou menos, um pote desse de pó mineral. Só que, gente, pensem num pó. Maravilhoso. Aquele, sim, você podia usar como base. E, na verdade, era base. Tá? Não era pó. Era base. Era sensacional. Uma cobertura, assim, excelente. A duração durava o dia inteiro. Só que saiu do Brasil. E a gente simplesmente não encontrou mais. Eu acho que até esses dias eu falei pra mim, vamos procurar na internet. E a gente esqueceu e não procuramos. Então, se você encontrar produto mineral na Ardeco, compra. Porque vale muito a pena. Vale cada centavo. Aí eu comecei falando de uma coisa, então eu comecei falando de outra. Agora, já que eu tô falando da Ardeco, deixa eu comentar com vocês. Dessa linha, eu usava o corretivo. E o corretivo era em pó. Gente, vocês não acreditam. Ele, pra fazer esses iluminados, que estão fazendo agora com o corretivo mais claro, aquele corretivo era o melhor da vida. Eu tenho um pouco de olheira. Ele cobria tudo. Ficava perfeito. Aquela pele de porcelana. Então, imaginem o pó, a base. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deem joinha se vocês gostaram. Assistam, compartilhem com suas amigas. E se inscrevam no canal para os próximos vídeos. Um beijo. E até o próximo.